Música Boa noite, está no ar o Boletim Tempo. A polícia prendeu 50 quilos de maconha do tipo skunk em um barco no porto da capital. A droga foi encontrada dentro de uma lancha que chegou no porto da Manaus Moderna. 50 quilos de maconha tipo skunk estavam escondidos na embarcação. Ela veio do município de Tabatinga, interior do estado. A partir do momento que eles atracaram no porto da Manaus Moderna, nós fechamos, seguramos a área e encontramos no porão da embarcação aproximadamente 50 quilos de skunk. O material foi avaliado em 300 mil reais. Tudo estava dividido em três malas no porão da lancha. Os suspeitos de serem donos da droga não foram encontrados, mas já foram identificados pela equipe da DRCO, que deve investigar o caso. A pessoa que se evadiu do local, ela deixou vestígios, tinha câmeras lá, ela saiu sem bagagem e acabou que a gente conseguiu identificar. Foi ouvido o comandante da embarcação, mas duas pessoas que reconheceram essa pessoa como entrando com essas bagagens lá. E a gente vai ter um prazo de 90 dias para concluir o inquérito policial. O comandante da embarcação foi ouvido e liberado. O Detran divulgou hoje um balanço da fiscalização de trânsito feita no Carnaval. Mais de 300 motoristas foram flagrados dirigindo bêbados. Segundo o Detran, o número de infrações passou dos 3.500. 392 motoristas foram flagrados dirigindo bêbados. Os números estão acima dos registros do ano passado. Aumentou quase 10 vezes o número de autos de infração e também aumentou muito o número de pessoas que foram flagrados dirigindo alcoolizados. Porque tínhamos um efetivo bem maior e mais pessoas trabalhando em 24 horas de operação. Por outro lado, o número de vítimas da imprudência ou violência no trânsito no período de Carnaval reduziu. Nenhuma morte foi registrada. E com isso nós tivemos aí uma redução de 50% do número de atendimentos a pessoas vítimas de acidente ou o que seja, nos hospitais de primeiros socorros, como os hospitais como João Lúcio, o 28 de agosto e outros hospitais na cidade. O levantamento realizado pelo DETRAN também mostrou que os atendimentos feitos pelo Disque Pilec chegaram a 96 e que 149 ligações foram recebidas. A população está mais consciente, chamando até para conduzir motos, uma coisa que o ano passado não teve. A fiscalização esse ano teve reforço do batalhão de trânsito da Polícia Militar. Segundo o DETRAN, os acidentes nas rodovias AM070 e na estrada de Autazes não tiveram relação com o Carnaval. Duas crianças vítimas do acidente de ontem na estrada de Autazes estão internadas em um hospital particular aqui da capital. A repórter Priscila Gama traz as informações. É isso mesmo, os quatro sobreviventes do acidente na estrada de Autazes nessa quarta-feira foram trazidos ontem mesmo aqui para a capital. Uma menina de um ano e meio recebeu atendimentos médicos e já teve alta. Outras duas crianças de 6 e de 8 anos continuam internadas neste hospital particular na zona centro-sul. O estado de saúde delas é estável. O quarto sobrevivente não precisou ficar internado. Agora os corpos da motorista Osana de Andrade e do marido dela, Manuel de Andrade, assim como da terceira vítima fatal, Daiana Porto, foram liberados pelo Instituto Médico Legal e foram sepultados hoje. Osana e Daiana em Manacapuru e Manuel aqui em Manaus. A família deles estava voltando para Autazes porque Manuel era gerente de uma agência bancária lá no município. Eu volto com você no estúdio. Quem pagar o IPTU até o dia 15 deste mês vai ter um desconto de 10% no imposto. Mas é preciso ficar atento porque isso só vale para quem não estiver devendo o IPTU do ano passado ou de anos anteriores. Mal começa o ano e a dona Sebastiana se preocupa com o pagamento do IPTU. Primeiro que é uma segurança para a gente, né, e a gente não ficar devendo para o governo. E segundo que a gente está ajudando outros órgãos, né, então eu acho que isso é muito importante. Este ano, ela e o marido vão pagar o imposto à vista. Eles querem garantir o desconto de 10% para a parcela única. A gente podendo, a gente faz um esforço para pagar a cota única, até porque a gente fica muito despreocupado, né, e o desconto já ajuda um pouco. Pois é, mas assim como o seu Antônio, as pessoas devem ficar atentas. Porque para ganhar o desconto é preciso pagar o IPTU até o dia 15 deste mês. Segundo a CEMEF, este ano, 24.800 pessoas já pagaram o IPTU. Elas querem garantir esse desconto de 10%, mas só serve para as pessoas que estiverem quites com o Fisco Municipal até dezembro de 2016. Aquela pessoa que vem pagando regularmente o IPTU, não tinha nenhum débito com a prefeitura no passado, então estava parcelado, ela tem o direito ao desconto de 10%. Os demais não estão tendo desconto, mas a pessoa pode pagar parcelado, pagando a primeira parcela no dia 15 e as demais, dia 15 de cada mês subsequente. O número de inadimplentes chega a 250 mil. E olha, o desconto só vale para quem pagar a cota única. As guias de pagamento podem ser emitidas pelo site da CEMEF e serem pagas em qualquer agência bancária. Qualquer dúvida, a pessoa pode ligar para o número 156. Quem vai assistir ao jogo entre os amigos de José Aldo na Arena da Amazônia já pode trocar um quilo de alimento pelo ingresso. Isso pode ser feito nas bilheterias da Vila Olímpica. Toda hora tinha gente chegando, a maioria com muitos alimentos para garantir ingressos para toda a família. Vai todo mundo e vai vir também minhas irmãs, minha mãe e meu cunhado de São Paulo. Deve aproveitar para conhecer também a arena, né? E aproveitar para doar, né? No segundo dia de troca, já saíram mais de 5 mil ingressos para o jogo. A Vila Olímpica é um dos pontos de troca da Zona Centro-Oeste. Outros locais podem ser conferidos no site amazonas.am.gov.br. Existem 22 pontos de troca espalhados nas quatro zonas da cidade, né? Centros de convivência, APAC, Vila Olímpica. E a gente tem até um ponto em Manacapuru também que pode ser feito. Doador de sangue faz a troca, faz a doação de sangue no Emumã e faz a troca na Arena da Amazônia. A partida vai ser na Arena da Amazônia, que apesar de ter sediado grandes jogos estaduais, nacionais e internacionais, ainda é novidade para quem nunca assistiu um jogo no estádio. Eu, minha esposa e meus três filhos, né? Eles nunca foram na arena, já foram na arena, mas não para ver os jogos, né? Nós fomos em evento religioso. E agora a expectativa de ver um jogo de futebol lá na arena, né? O amistoso vai ser neste sábado entre os amigos de José Aldo contra os amigos de Ronis Torres, grandes ídolos do mundo da luta que foram revelados aqui no estado. E nessa terceira edição da partida beneficente, são esperados 40 mil torcedores aqui na Arena da Amazônia. No primeiro jogo a gente teve uma faixa de 18 mil, no segundo jogo já foi uma 33 mil e a tendência é a gente superar os 36 até os 40 mil, que é a carga máxima de ingresso para esse jogo. Os alimentos arrecadados vão ser doados para comunidades ribeirinhas afetadas pela Cheia dos Rios. Motivo que fez a partida ser ainda mais especial para o seu Flávio. Eu estou ajudando nossos amigos, nossos colegas ribeirinhos que passaram por essa dificuldade esse ano, no ano passado, nas alagações. E eu estou fazendo a minha parte, que é contribuindo e participando desse jogo de solidariedade. O jogo é às seis da noite. Os portões da Arena da Amazônia vão ser abertos às três da tarde. Os assentos vão ser por ordem de chegada dos torcedores. Eu sou Marcela Rosa e esse foi o Boletim Tempo. E aí Legenda Adriana Zanotto